O presidente do DAC, página 26, em introdutório, gostaria que ampliasse o item Bibliologia. Aqui eu digo o seguinte, a hora em que vários intermissivistas tiverem seus livros publicados, torna-se um arauto dos cursos intermissivos, cujo observar a responsabilidade da obra comunicativa que você vai lançar para o grande público, na imensa paisagem intelectiva dos Himalaias de livros já existentes e nos Oceanos Pacíficos de Tinta, das palavras já escritas. Então é preciso a pessoa caprichar na obra que ela for lançar, para que a turma possa ler. Porque o ideal é a gente despertar os intermissivistas que ainda estão sonolentos por aí afora. Os livros Conscienciológicos Rebranches. Verbetógrafo, acha que a paratecnologia faz uso da inteligência artificial? Não, porque eu acho que a paratecnologia não precisa disso. Ela vai usar, vamos dizer assim, a própria consciência em atuação com as energias diretamente. Eu acho que isso é o que, vamos dizer assim, que está dentro da paratecnologia, porque ela não tem matéria, como a gente conhece aqui. Então é outra condição. A Bíblia, no seu contexto geral, se refere à vinda de Jota Cristo como sendo o Messias. E a crucificação, a redenção dos pecados do mundo. De que modo o senhor vê toda essa questão, segundo suas pesquisas? Olha, eu respeito muito quem tem a Bíblia como livro sagrado, mas para mim é uma baboseira danada. Para mim o livro é até pornográfico. Isso tudo é superado. Já era. Inventar essas coisas todas do Jota Cristo, apenas porque precisavam de fazer isso. Com o tempo, eles conseguiram fazer. Agora, o que se passa? Acabaram com um cara que era muito superior a ele, na mesma época que era o Apolônio de Tiana. De modo que, como é que você vai confiar nesse povo? Tudo é besteira. E outra coisa, não dê a Bíblia para a criança não, porque ele é muito pornográfico. Se o menino começar a estudar, como aconteceu comigo, vai vir uma opção de besteira lá que tem. Tem de tudo. Agora, gente, respondendo aquele nosso amigo que falou da Bíblia, eu queria lembrar aqui uma coisa mais séria. A Bíblia é o que eu falei, é um livro sagrado. Toda sacralização é irracional. Então, eu quero falar uma coisa bem clara, definitiva, extrema, dentro do processo da gente ver. As religiões não têm somente os chamados santos ou as chamadas vestais. Tem coisa muito pior em tudo isso, a começar pela Bíblia e a começar pelos processos do pano judaísmo. Então, a gente vê o seguinte, há sacerdotes brigões, há monges suicidas, há pastores dinheiristas, há padres pedófilos. A natureza humana não falha. Você quer que lê de novo? Toda sacralização é irracional. As religiões não têm somente os chamados santos ou as chamadas vestais. Há sacerdotes brigões. Vocês sabem que eles brigam mesmo, tem isso tudo. O cinema, de vez em quando, está trazendo os caras do judaísmo, daqueles de cabelinho enrolado no chão e a polícia em cima deles. Outra hora, de vez em quando, tem aqueles monges, tudo de vermelho, do budismo, de tudo quanto é jeito. Brigando e fazendo piquete na rua, uma briga com o soldado. Então, veja, há sacerdotes brigões, há monges suicidas, aqueles que metem fogo no corpo todo na frente para protestar sobre alguma coisa. Quer dizer, não dão valor para o corpo e o que está adiantando? Há pastores dinheiristas, são esses que estão esperando que o J. Cristo volte para ensinar para o J. Cristo a ganhar dinheiro através de toda a tapeação feita pelos processos com dízimo. E também há partes pedóficas, que a gente não precisa falar, porque uma boa parte deles tem cara de santo e garras de gato ou de tigre. Eu não sei bem como é que é. Pega a criançada. A pedofilia, vocês sabem, que era uma das doenças mais insidiosas e difíceis de ser extirpada que tem. Um cara que é pedófilo e que abriu o jogo, saiu do armário, o melhor é deixar dentro de uma escola fechada lá de prisão para trabalhar. É uma pessoa perigosíssima, não tem jeito. Todo pedófilo que eu cheguei perto e vi a situação da situação, eu não vi cura em nada, dia nenhum. É um perigo esse negócio. Agora, a natureza humana em face disso não falha. Ela existe. Só porque o cara da religião não quer dizer que ele virou um serenão de uma hora para outra. Isso é bobagem. Então, as religiões, né, gente, têm feito mais guerra do que pacificação. Maior parte. O povo está brigando. Os muçulmanos lá na Palestina têm lá o processo de islamismo. Estão brigando há dezenas de anos com os judeus. que têm o Talmud, que têm os troços lá de Moisés, o Velho Testamento da Bíblia. Estão tudo brigando. Não perdoa ninguém. Faz lá coisa, eles vão lá, mete bomba. E eles, é o seguinte, não têm nenhuma razão em nada disso. Os judeus é que estão os errados maiores a eles. Por quê? Eles é que invadiram lá, já existia gente. E eles não querem viver com os primos deles. Tudo é primo. Tudo não é uma família. Isso é religião. Então, a religião é isso. A minha religião é superior à sua. Então, bum, vai acabar com você. É isso que as guerras, a maioria, por causa de dinheiro, e a base lá no fundo é religião. Fanatismo religioso. E a Bíblia é o livro sagrado mais conhecido. Mas tem outros. Tem uns aí, se a gente falar, eles mandam matar a gente. Vocês já viram como é que é. Então, vejam, isso é religião. É gatilho, explosão, homem bomba, gestante bomba, menino bomba. Essa é a religião. É a sacralização. Uma vergonha. Na terra, se tem coisa que nós devemos envergonhar, é justamente da religião bélica.